Vamos agora de informações do setor policial, olha só gente, nós falamos bastante a respeito daquele caso de um garoto que morreu após ser agredido, aquela briga generalizada que teve ali nas imediações do Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, na última sexta-feira o acusado de ter agredido, de ter dado um soco no jovem, no adolescente que morreu, ele se apresentou à polícia. O Alfredo Neto já está aqui conosco e vai trazer mais detalhes pra gente. Alfredo, bom dia. Conta pra gente esta ocorrência, Alfredo Neto, mais um desfecho, né? É, Ana, bom dia, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Mais um desfecho, mais um andamento nesse caso que gerou repercussão e também revolta nas redes sociais por conta da banalidade do crime. O Sadraque, identificado como Sadraque, que é o suspeito de dar o soco com aquele aparelho soco inglês na vítima, o Paulo Sérgio, que acabou falecendo após dez horas na UTI por conta do traumatismo ucraniano, se apresentou às dezesseis e cinquenta na delegacia do SIG, acompanhado de um advogado, aonde prestou depoimento e durante esse depoimento foi surpreendido pelo mandado de prisão, a qual foi notificada a polícia civil e deu cumprimento. Para a polícia civil, segundo informações extra-oficiais, Ana, que a gente conseguiu levantar, o Sadraque não teria dito muita coisa que auxiliasse nas investigações e questionado sobre se ele era a pessoa da imagem que teria desferido o golpe com o soco inglês, o mesmo teria dito que não para o delegado que estava ali interrogando ele. Ele falou que não foi ele que deu o soco? Falou que não foi ele. Mesmo com as imagens? Mesmo com as imagens. Afirmou que teria participado da briga que estava no momento, mas que não teria sido ele que estaria utilizando esse soco inglês e que não teria dado esse soco fatal. E já tinha o mandado de prisão contra ele, né, Alfredo? Isso, Ana. Ele está preso. Depois da polícia ouvir várias pessoas durante a semana, por quê? As pessoas acreditavam que imediatamente ele seria preso, mas durante o resgate da vítima do Paulo Sérgio, a polícia não recebeu o nome dele como o autor do soco que teria vitimado o Paulo Sérgio. Então a polícia não sabia quem que era, não poderia ir atrás de alguém sem saber. O caso só foi registrado como rixa, lesão corporal grave. A partir daí, com o falecimento do Paulo Sérgio na UTI, o caso foi evoluído para rixa, seguido de lesão corporal grave, evoluído para óbito. Mas o nome do Sadraque não apareceu ali nas investigações porque não houve a denunciação por parte de que seria ele, apenas as redes sociais o indicavam como participante dessa briga e o autor do soco. A partir daí, a polícia de informações pelas redes sociais, informações pela imprensa de que seria o Sadraque o suspeito, começou a investigar o caso e foi até a residência dele para tentar ouvi-lo no sábado. Só que o mesmo não estava lá, tinha saído por conta das ameaças que estava sofrendo por parte de familiares e amigos da vítima Paulo Sérgio. Tanto que no sábado à noite houve aí esse atentado contra a residência dos pais dele. A partir de segunda-feira, a polícia ouvindo familiares, ouvindo testemunhas que teriam participado dessa briga, outros menores, outros adolescentes, esses começaram a apontar Sadraque como a pessoa que estaria com o soco inglês e que teria dado o soco que teria atingido a parte lateral da cabeça da vítima, que causou o traumatismo criminano, como o principal suspeito. Aí sim, ele começou a ser investigado. Na quinta-feira, ele foi indiciado pela polícia como sendo o principal suspeito até por conta das testemunhas que colocavam ele como o autor do soco e também, é claro, por conta das imagens. O biotipo, por mais que a imagem, pra gente que está analisando do outro lado, seja inconfundível pra justiça, pra polícia, precisa ter a imagem certa, com clareza, até pra não houver aí chance pra ser contestado judicialmente. A gente tá vendo, inclusive, pra quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, imagens, né, do dia da briga, e aí mostra esse jovem, né, dando um soco, ele estava com um soco inglês, né, Alfredo? Um soco inglês. E aí, pra polícia, então, não está bem claro isso que foi ele? Não, e pra polícia, Ana, assim, a polícia, pra confirmar que é a pessoa, ela precisa de 100% de certeza ou de alguma coisa que não deixa a pé para a defesa quebrar mais à frente. Até porque, como as imagens, por mais que ela comece com a qualidade excelente, é a imagem de celular, a velocidade com que o corpo das pessoas se mexem, acabam desfocando a face das pessoas que estão ali envolvidas nessa situação. Então, nesses momentos aí, não fica exatamente explícito, claro, que é a pessoa, então a polícia trabalha com as hipóteses. Primeiras são as hipóteses, possivelmente, suspeito, quem é, pra depois fazer o levantamento corretamente e durante a finalização do inquérito, sem chance de dúvida e sem chance da pessoa contestar judicialmente, se é ou não, ela apresentar a denúncia para o Ministério Público, para que haja uma efetividade na hora do processo. Bom, e aí outras pessoas serão também ouvidas, né? Não só esse que deu o soco, mas segundo o delegado, todas as pessoas envolvidas nessa briga serão ouvidas também. Sim, Ana, todas as pessoas vão ser ouvidas, até porque as imagens mostram ali a pessoa que seria o Sadraque dando o soco e mais três pessoas em volta do Paulo Sérgio. Dessas três, havia duas que estavam do lado favorável ao Paulo Sérgio, que estariam ali ajudando o Paulo Sérgio, mas havia duas pessoas atrás do Paulo Sérgio e, é claro, após uma dessas pessoas passar para a frente do Paulo Sérgio e acabar distraindo ele, o Sadraque apareceu por trás para poder dar o soco com a mão direita acertando o lado direito da cabeça da vítima aonde sofreu o traumatismo cramiano. Então a polícia acredita que essa briga possa ter sido marcada antecipadamente, essas pessoas se organizaram para poder ali tirar satisfação, cometer esse crime de rixa e durante essa rixa, o mesmo sabendo que haveria essa briga, ela sem razão nenhuma levou esse equipamento único e exclusivamente para causar lesões nas pessoas com quem ele iria brigar e durante essa briga aí, sem medir as consequências e de forma torpe, cruel e também por ação de covardia que foi por trás, acabou dando esse soco, definindo esse soco aí, matando esse jovem ainda.